infelizmente não é só o calor o calor que no meu Rio de Janeiro é até agradável quando a gente pode sem dor na consciência ir na praia, tomar um chupinho uma cervejinha mas junto ao calor que está chegando a alcançar temperaturas próximas de 40 graus em algumas regiões do Rio de Janeiro tem coisa muito pior e é que o estado completou ultrapassou a marca de mais de 30 mil mortos a alta de mortos no ano passado, só para a gente ter uma ideia o Rio bateu o recorde de mortos em 2020 o ano da história do Rio de Janeiro em que mais pessoas morreram e segundo um levantamento realizado no Rio de Janeiro levantamento divulgado divulgado hoje pela imprensa dados dos cartórios os registros de pessoas mortas por covid ou suspeita é pelo menos 2.500 maior do que os números divulgados pelo estado a falsificação a falsificação é total obviamente que não dá para confiar no número dos cartórios que já diz respeito àquilo que foi registrado no atestado de óbito mas mesmo nesse caso os números registrados eles estão um pouco mais de 80% aquém da realidade daquilo que é registrado no cartório então quer dizer mesmo nesse momento se a gente pensar que tem 30 mil divulgados só com aquilo que foi registrado no cartório passaria de 35 como há estimativa das próprias universidades de que o número seja 50% maior o Rio de Janeiro estaria chegando perto dos 50 mil mortos é uma situação insustentável mostra aí como a gente mostrou no gráfico anterior onde a gente viu a situação de Manaus o Rio de Janeiro está em segundo lugar no país com maior taxa de letalidade 1.728 mortos por cada milhão de habitantes e é uma taxa que é a terceira do mundo só perde para Manaus e para a Bélgica que é o país que globalmente tem a maior taxa de letalidade da Covid no mundo bom enquanto o povo passa por esse sofrimento que é resultado bom e no meio é bom destacar que no meio disso tudo os governos da direita do Rio de Janeiro inclusive ou até principalmente o governo que a esquerda o prefeito recém-emforçado do Rio de Janeiro que a esquerda apoiou que a esquerda ajudou a eleger dizendo que era o mal menor está aí o mal menor o mal menor o senhor Eduardo Paz do DEI está defendendo com unhas e dentes a volta às aulas a reabertura das escolas os professores fizeram a assembleia semana passada estão em estado de greve estão para começar uma greve na próxima segunda-feira quando está prevista a volta às aulas e agora na prática o Eduardo Paz é a mesma coisa que o Crivella na hora H na hora que na hora de mostrar a diferença a prática a diferença é só na conversa e nós vamos ver que o mal menor é o mal pior se a gente olhar porque se a gente é roubado por um ladrão que a gente não conhece a gente fica chateado agora ser roubado por alguém que você acredita que te ilude que a esquerda apoia esse tipo de atitude agora vai ser o C. Eduardo Paz que com certeza vai reprimir a greve dos professores vão dizer que os professores são malandro porque eles não estão querendo trabalhar e tentar empurrar as crianças a população do Rio de Janeiro para essa política genocida que é reabrir as escolas quando o estado do Rio tem aí para mais de 30 mil mortos 30 mil mortos são os números declarados e aí